Fala pessoal, tudo ótimo com vocês? Rogério Antônio para mais um vídeo aqui com vocês Nesse vídeo eu vou bater um papo com vocês E dar alguns recados importantes Sobre depósitos, saque, o que fazer Como proceder, que eu vejo muita gente Errar nisso daí, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo Deixa o like, deixa o seu joinha Que me ajuda a continuar produzindo Vídeo para este canal Se você ficar qualquer dúvida desse vídeo Deixe aqui nos comentários Eu sempre leio e respondo todos os comentários Gosta desse tipo de conteúdo? Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho para receber as notificações Acha que alguém vai gostar? Compartilha esse vídeo com as pessoas Para fazer essa mensagem chegar no maior número de pessoas possível O que eu quero falar com vocês Algo que eu tenho percebido Nesses quatro anos e meio Que eu estou no mercado financeiro Agora estou no mercado de apostas esportivas também E cara Eu percebo que a galera joga muito dinheiro fora Muito dinheiro fora mesmo Principalmente como? Você faz o cadastro na corretora Então vamos falar primeiro de Forex Vamos falar da IC Markets Da XM Global Da AXI, da AvaTrade Da Robotrade Da Forex.com Você faz um cadastro na corretora Com o seu nome Utiliza os seus dados Não sei quais dados a corretora pede especificamente CRG, CPF Número do passaporte Não importa Mas você faz os cadastros com os seus dados E na hora de você mandar o dinheiro Você manda pela conta corrente Da sua esposa Da sua mãe Do seu pai Do seu irmão Do seu amigo Do seu filho E muitas vezes Esse dinheiro perde É perdido Esse dinheiro some Tá bom? Algumas corretoras ainda Não aceitam o depósito E devolvem Mas muitas corretoras Esse dinheiro some Ele vai pro limbo E você perde esse dinheiro A mesma coisa aqui no Brasil Se você for depositar na Rico Clear XP Genial Orama Terra Cara Se você fez um cadastro na corretora E utilizou o seu RG E o seu CPF Na hora de você fazer O TED O DOC O PIX Esse dinheiro tem que sair De uma conta corrente No seu CPF Para então Cair na corretora Que você quer depositar esse dinheiro Se você fizer do CPF Da sua mãe Do seu pai Do seu filho Do seu irmão Você vai perder Esse dinheiro Tá? Casa de apostas Se você cadastrou Na Real's Bet Na Playpix Na PIX 321 Na B1 Bet E cadastrou aqui Utilizando o seu RG E o seu CPF E tentou mandar o dinheiro Para cá No nome do seu marido Esposa Filho Amigo Pai Mãe Você pode perder Esse dinheiro Que não vai cair na sua conta A mesma titularidade Entre a sua conta corrente Ou conta poupança Tem que ser a titularidade Da corretora Ou da casa de apostas Ou da mesa proprietária Que você está fazendo Este depósito Se não Algumas corretoras Casa de apostas Exchange Ainda devolve Não aceita aqui Devolve Mas em algumas Você pode perder Este dinheiro Tá? E mais importante Algumas vão aceitar O depósito Algumas devolve Algumas você perde E algumas vão Aceitar este depósito Só que você não vai conseguir Sacar este depósito Porque na hora de sacar Seja a corretora de Forex ICMark XM Global Ou qualquer uma Que você goste Seja uma corretora De criptomoedas Binance Bybit Foxbit Ou qualquer uma Que você goste Seja uma corretora brasileira XP Genial Rico Clear Ou qualquer uma Que você goste Ou seja a casa de aposta Pix321 B1Bet RealSBet Ou qualquer uma Que você gosta Na hora de você Sacar o seu dinheiro Você tem que sacar Para uma conta corrente De mesma titularidade Da sua conta Na corretora Na mesa proprietária Ou na casa de apostas Porque senão Esse saque vai ser Barrado Tá? Não tem como você sacar Salvo raríssimas exceções E quando tem exceção Preocupe-se Preocupe-se Tá? O saque tem que ser feito Sempre para a mesma Titularidade Da sua conta Na corretora Ou na casa de apostas Então se você tem uma conta Na ICMarket E quer fazer um saque Para a sua conta corrente Tem que ser De mesma titularidade Vai sair da ICMarket No seu CPF E tem que cair no banco No seu CPF Se você vai sacar Da Real's Bet Tem que sair da Real's Bet No seu CPF E cair no Pix Numa conta corrente No seu CPF Se você vai sacar Da XP Vai fazer um TED Um DOC Da XP Para a sua conta Tem que sair da XP No seu CPF E cair em uma conta corrente Com o seu CPF Galera Isso é muito importante Esse recado Que eu estou dando aqui Para vocês E muita gente Comete Esse erro É uma absurda A quantidade de dinheiro Que é perdido Por causa disso Tá bom? Então Depósitos E saques Tem que ser realizados Para contas De mesma titularidade Se você fez um cadastro No seu nome Na corretora Ou na casa de apostas O depósito E o saque Tem que ser feito Utilizando uma conta No seu nome Isso é muito 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 importante Para você Não Ter problemas Porque eu sei Que você não lê Os contratos Não lê as regras E aí infringe a regra E depois quer brigar Você perdeu O seu direito Cara Você fez besteira Não tem o que brigar Tá bom? Você tem até opções Hoje de sacar E depositar Por criptomoedas Aí sim Se você sacar Ou depositar Por criptomoedas Pela criptomoeda Ter este padrão Ideal De você Não ter lastro Aí não tem como Você vai fornecer O endereço Da carteira Lá na sua corretora E vai mandar Lá na sua exchange Bybit Binance Ou qualquer que seja Mercado Bitcoin E vai mandar Para onde você Quer esse dinheiro Seja o SDT Bitcoin Ethereum Etc Então Daí você Às vezes consegue Sem ser da mesma Titularidade Tá? Mas quando você Vai fazer Transferência Bancária Depósito TED DOC PIX Ou TEF Cara Tudo isso Tem que ser Feito Entre contas De mesma Titularidade Não pode ser Feito Em contas Diferentes Tá bom? Então recado Sobre saque E depósito Feito Pelo amor De fórex Numa corretora De criptomoedas Numa exchange Numa corretora De mesa proprietária Numa casa De apostas Presta atenção Pelo amor De Deus Quando você Estiver fazendo Cadastro Por quê? Porque quando você Estiver fazendo Cadastro Vai pedir O seu CPF O seu nome Completo Ou então O seu nome Mais o sobrenome O seu e-mail O seu telefone E algumas coisas Elas são chave primária Lá no banco de dados Algumas coisas São importantes Então se você Errar o seu CPF E mandar o PIX E for Você nunca vai conseguir Sacar esse PIX Que você mandou Seja pra onde Você mandou Porque depois Pra alterar Algumas corretoras Aceitam Mas é raro As que vão aceitar Tá bom? Então se você Errar seu e-mail Na hora do cadáver Depois vai ter Muita dor de cabeça Se você Errar o seu nome Aí depois Quando você for Validar os seus documentos Mandar lá a foto Do seu RG Da sua CNH Do seu passaporte Você vai ter problema Se você Errar o cadastro Do seu endereço Na hora de você Mandar o seu Comprovante de endereço Você vai ter problemas Então cara Para na hora que você Estiver fazendo o cadastro Numa corretora Numa exchange Numa casa de apostas Numa mesa proprietária Para ali Dois, três, quatro Cinco minutos E presta atenção No que você Está fazendo E faça direito O que você Está fazendo Presta atenção No seu nome No seu RG No seu CPF No seu passaporte Data de nascimento E-mail No seu telefone Crie uma senha Que seja fácil Para você lembrar Mas que seja Difícil Das outras pessoas Hackearem Crie uma senha Que tenha Pelo menos Uma letra maiúscula Pelo menos Uma letra minúscula Pelo menos Um número Pelo menos Um caractere especial Pelo menos Oito caracteres Na sua senha Para dificultar A vida dos outros Mas crie um padrão De senha Que seja fácil De você lembrar Tá bom? Não utilize A mesma senha Em todos os sites Cadastrou na XP Faz uma senha Para XP Cadastrou na Clear Faz uma senha Para Clear Cadastrou na Genial Faz uma senha Para Genial É... Cara Da casa já posta A mesma coisa Cadastrou na Real's Bet Faz uma senha Para Real's Bet Cadastrou na Pix321 Faz uma senha Para Pix321 Cadastrou na B1Bet Faz uma senha Para B1Bet Hoje tem aplicativos Da Apple No próprio celular Da Apple Tem Da Samsung Tem o Samsung Key Ou Samsung Pass Da Motorola Da Xiaomi Tem Que eles salvam Do Google O próprio Google Tem um aplicativo lá Com autenticação De dois fatores Que dá para você salvar Todas as suas senhas lá Você não precisa ficar Decorando senha Você salva a senha lá Coloca uma senha Para acessar isso daí Uma autenticação De dois fatores Que você recebe Um SMS No seu celular Uma autenticação De dois fatores Que você recebe Um e-mail E você está protegido Com as suas senhas Todas salvas lá Tudo criptografado Então assim Crie um padrão De senhas Ou crie senhas seguras E crie senhas Diferentes Para todas as plataformas Isso é muito importante Isso que eu estou falando Para vocês Enquanto você estiver Mexendo com R$100 R$200 R$300 Ninguém vai tentar Te hackear Beleza Tudo bem A tua senha Ser ABC123 Exclamação Arroba Hashtag Não tem problema Mas quando você Começar a mexer Com R$50 mil Com R$100 mil Com R$200 mil Com R$500 mil Cara Tu precisa Ter um padrão De senha segura Porque aí As pessoas vão começar A ficar de olho Em você Vão tentar Hackear seu e-mail Vão tentar Hackear seu celular Vão tentar Hackear suas contas Nas corretoras Nas exchanges Nas casas De mesa proprietária Eu tenho Autenticação De dois fatores Em todas As minhas redes sociais Em todas As minhas contas Correntes Em todas As minhas contas De casa De aposta De corretora De mesa proprietária Cara Ative a autenticação De dois fatores Em tudo Em tudo Que tem a opção De ativar a autenticação De dois fatores Ative Porque enquanto Você estiver mexendo Com valores Eu vou chutar Até alto Enquanto você estiver Mexendo com valores Abaixo de dez mil reais Ninguém vai ligar Muito pra você Mas quando você estiver Mexendo com valores Acima de dez mil reais Ou nas redes sociais Ou nas redes sociais Quando você estiver Abaixo de dez mil seguidores Ninguém vai ligar Pra sua conta Mas quando você tiver Conta em qualquer Rede social Acima de dez mil seguidores Pode ter certeza Que ela vai ser Hackeada Se não tiver Se não tiver Autenticação de dois fatores Então é mais um recado Extremamente importante Que eu estou dando Pra vocês Senha segura Autenticação de dois fatores Em tudo E cadastrar Fazer um cadastro Prestando atenção Na hora que você estiver Fazendo o cadastro Pra não errar Os seus dados Algumas corretoras Não aceitam Corrigir depois Eu tenho um amigo Que comprou Bitcoin Aí numa corretora Que ele errou Os dados Mentira Não errou os dados Não Ele ativou A autenticação De dois fatores No aplicativo Da Microsoft Que eu não recomendo O Microsoft Authenticator E o Google Authenticator Eu não recomendo Porque se você Perdeu o celular Perdeu Tudo que tinha De autenticação De dois fatores Salva ali E cara A corretora Ele tá lá Com o Bitcoin Travado A corretora Não devolve pra ele Porque não consegue Provar que ele é ele Então se você Erra uma informação Relevante Importante No seu cadastro Na hora de você Sacar Se tiver que validar Seus dados A corretora Não vai conseguir Validar que você é você Você vai perder Esse dinheiro O aplicativo Que eu recomendo De autenticação De dois fatores Chama Out A-U-T-H-Y Aqui na descrição Desse vídeo Eu vou deixar O link Pra você baixar ele Tanto pra Android Quanto Pra iOS Tanto pra Samsung Xiaomi Quanto pra iPhone Eu vou deixar Os links Aqui na descrição E aí nele Você consegue fazer um cadastro Colocar seu e-mail E senha E mesmo que você Mude de celular Vão tá lá Todas as suas chaves Autenticação de dois fatores Salvas lá Tá bom? Tem outras opções Você pode usar Que você fique à vontade Eu só vou deixar aqui Eu só vou deixar aqui Porque é esse que eu uso Tá bom? Acho que é isso Que eu queria dar De recado Nesse vídeo Cara Recados importantes Aí Pra você Se proteger Tanto na hora De depositar Quanto na hora De validar Seu documento Perdão Já vamos começar Do começo Recados importantes Na hora de você Criar o seu cadastro Não fazer um cadastro Com erros Na hora de você Depositar Na hora de você Validar seus documentos Na hora de você Sacar Na hora de você Proteger a sua conta De autenticação De dois Com autenticação De dois fatores Então Um vídeo aqui De recado Um vídeo muito importante Pra todo mundo Cara Divulgue esse vídeo Pra chegar no maior Número de pessoas possível Eu vejo Pouquíssima gente Falando desse tema Pouquíssima gente Dando esse alerta E é algo Muito Muito importante Que eu falei Aqui nesse vídeo Tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa o like Deixa o joinha Que me ajuda A continuar produzindo Vídeo pra esse canal Ficou com qualquer dúvida Se esse vídeo Quer deixar uma sugestão Uma crítica Um elogio Deixa aqui nos comentários Eu sempre leio E respondo Todos os comentários Gosta desse tipo De conteúdo? Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Eu sempre posto Conteúdo muito legal Aqui no canal Estamos falando Bastante agora De mesa proprietária De fórex De casa de apostas Nosso objetivo É empreender E fazer dinheiro Então se gosta Desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Acha que alguém Gosta de receber Esse tipo de conteúdo? Compartilha com essas pessoas Pra que elas possam Curtir esse vídeo também Se inscrever Aqui no canal Tá bom? Dei todos os recados Que eu precisava Nos vemos no próximo vídeo Valeu!